Fala galera, hoje é o Degrado da Beleza, só que quem tem que posar aqui é o ninjinha rosa, com a garganta estrupiada ainda, mas tamo aí, não é mesmo ninjinha rosa? Isso, é a única afinada de voz do vídeo, tipo aquele single shot, tá ligado? Pronto, a garganta foi pro pau novamente, plow! E depois vai ficar pagando isso a semana inteira, por ter falado, por um gritinho, não vou poder mais gritar a noite. Ah, moço! Eu não sei se vocês lembram, mas a última vez a gente fez uma incursão fluvial, só pra dar aquele two nine, agora essa aqui é hardcore, dedo em DS e shouts very loud, mano. O legado de São Jorge. As peças da armadura ficam guardadas em alguns grandes locais militares, ó Deus. No Rio Ex... Ex... Ex-Z. No Rio Ex-Z, é o Rio Executável. Executável. Certeza, vai vir com Baidu e vírus, mas tudo bem. Defesas leves, defesas moderadas. Vamos pra defesas moderadas, né, mano? É claro. Agora tem que pegar o chuteão que vai com nós. Ok... Vamos ver... Lina Adoentia... A gente... É só cabeça a moeda, velho. Ah, gostei dela. Pô, já temos... Daí já ela vai na frente e vai de alvo, né? Vão mirando nesse cabeção. Rapaz, cabeção. Custo de contratação da tripulação, 50 só? Achei que o ti ia achar um problema, 50, tá? Aí eu li as moedinhas, 1113. É, tô bem de moedas, isso. Ah, compra um celta, vamos de celta. Já... Já vendi o couro pra bastante. Ganhei bastante moedas. Corpo dos animais que eu matei, porque eu vendi couro, só pra deixar bem claro. Aham... 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 Eu sou conhecida como Cláudia, avô com um sacerdote. De noite tá o ti na curva do rio com o pé de pato. Ah, enfim... Pé de pato? O barco encontra, cê vai nadando com o pezinho de pato até o barco. Aham... Entendi, essa referência aos caminhoneiros que pegam... Ah lá, o rio este! Rio este! Ah, o sumor! Nossa senhora... Pô, você não conseguiu me ajudar também. Beleza, são duas peças de armadura. Remem, seus malditos! Feio! Mal alimentado, sujos! Porcos do mar! Remem! Fedorentos de urina! Será que os caras podiam parar de remar pra mijar ou o cara se mijava mesmo e foda-se? Tipo... Ah, quando ele descer do barco eu vou pular com a calça na água e limpa dentro. Hum... Boa pergunta. Eu... Eu acho que eles mijavam no drive-by, mano. Né? Sacava... Sacava o patropi pra fora e mijavam, mano. O patropizinho de lado, assim, só cuspindo... Olha, eu tenho um tio tunado, mano. Aliás, dois, ó... Três! Tunado com cabeça de urso e tudo. Vocês conseguem ver ali, ó? Sim. Mas o que eu... Chique! O que me destaca mais é a cabeçuda ali. Ela rema só dá pra ver aquele cabeção de bumblehead pra frente, pra trás. Nossa! É verdade. Essa daqui deve ser braba. Olha lá, moleque! Agora sim. Eu vou atrás da cabeçuda pra ver ela. Cadê a cabeçuda? Essa aqui, né? É. Se bem que esse aqui é mole, que costudo que ele é, mano. O cara parece o Quasimodo, velho. Olha o tamanho desse homem, velho. Caralho! Olha a arma dele! Meu, pra esse cara te tomar a liderança aí é dois palitas, hein? Ah, é. Se ele pedir um x1 aí pra valendo... valendo toba ou a liderança, eu perco, velho. Ele já sabe o que estão... Ah, já. Ó, besteiro! Agora é só aniquilação. Assim que eu parar de fazer um parkour burro. É, eu não tô entendendo o que você tá fazendo aí. É que tem um cara ali em cima, mano. É tipo ali, ó. Não tem? Tem, pô. Tem. Ó, como que não? Esse aqui eu não posso deixar pra trás, mano. O sexto sentido viking. Empurrei, gente. Ah! Podia muito bem dar um pisão, né, mano? Mas tudo bem. Enquanto a galera vai no x1, a gente vai na furtividade. Olha lá, ó. Pegou o besteiro. Larga essa arma aí que tu é moleque. Tu é moleque. Tá entendendo? É, ninguém avisaram esses caras aqui que a gente tá em plena batalha. Você consegue empurrar ele pra ele cair? Vamos ver. Ah, consegui. Serve. Serviu. Não acredito que eu presenciei isso. O quê? O loot do lado e o Zé Lutinho não pegou, ó. Cadê o loot? Ah, flechinho ali, pô. Ah, flechinho, bogo. Não, flechinho. Pra quê flechinho? Pô, você tá gastando flechinho pra caralho. O que é aquilo ali? Nossa! Chique ou não? Que fodão! O que é aquilo ali? Deixa eu ver o tempo e espaço aí enquanto eu pulo. Deixa eu quebrar o tempo e espaço aqui. O que é aquilo? Loot, né? Escudo Torre de São Jorge? Nossa! Sapateia, mulher feia. Mulher feia nunca mais. Rapaz, mano. Ah, eu dou... Ah, revivendo. Reviveu a cabeçuda. Ah, sem a cabeçuda a gente não pode ficar, mano. Olha o tanto de inimigo aqui. Agora é hora de brilhar. Fudeu. Nossa. Levou um pezão no peito na chegada já aqui. Ah! Pisa, pisa, pisa! Eu tô sozinho? Não tem amigos aqui? Aparentemente... É, tô fodido. Não, os amigos chegaram. Ah, chegou o bruta a monte. Esses escaramuçadores são chatos pra caralho, mano. Eles desviam de tudo. Menos de... Flash na cara. Pronto. Ah, eu vou parar de ficar revivendo meus amigos, mano. Pô, louco. Por quê? Eu tô perdendo minhas ração. Ah, esse cara aqui é bonito. Vale a pena. Esse aqui eu vou voltar beijando na... Esse aqui tem um petisquinho pra viagem de manto. Pesquinha do jeito que você deve usar. Ei, não vou conseguir sem ajuda. Peraí, deixa eu só ver um negócio. Será que eu consigo usar esse escudo ou ele é meramente ilustrativo? Escudo torre. Olha que bonito, velho. Põe aí pra nós ver, caralho. Eu vou pôr, velho. Nossa! Caralho! É um escudão nervoso, mano. Que louco! Ahá! Violência. Habilite points. Esses pontos que você ganhou põe... Ovinho e gema mole. Ovinho e gema mole! É? Não, mano. Por favor, né? Não é tão fácil assim fazer um gema mole. Você sabe fazer aquele... Aquele ovo gema mole à la chefe? Aquele lá que põe na água, perbulando e tal? Ah, ovo poché? Ovo poché! Eu até sei, mas é aquela coisa. 74 acerta 1. Daí você vai comendo os falhados, né? Os Frankenstein, manda pra dentro também. Nossa, eu não faço ideia como faz. Eu tenho que ficar mexendo a água, pá. Isso! Como é que é quando o sangue seca na... O sangue começa a secar, que ele começa a ficar pastoso? É... Coagular? Isso! Coagular. Tem que coagular o ovo. É o quê? Nossa, que... É bizarro falar, né, mano? Como assim coagular o ovo, velho? Kriter morrendo. Sim. Eu não como, não. Imagina, vai servir aqui um ovo coagulado para o senhor. Hum... Olha que chique esse lugar, mano. É aqui que tá a armadura lendária, mano. Tá a bosta que tá, mano. Ha! Couro e minério de ferro. Ah, tá aqui a armadura. É... Os materiais para fazer, tá aqui. É só você ir embora e fazer agora. Tipo isso. Uma hora depois. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tá ali. Achou que... Nice. Se não for ali, meu querido, não é em um lugar. Isso aqui parece um... Um lugar muito propício para tomar uma armadura lendária. Tá chamando, né? Tá, pô. A cabecinha de corpo ali morreu. A cabecinha morreu também. Cara, eu dei uma escudada, né? Eu acho. Tá uma pequena. Não tenho certeza. Não tenho certeza, porém, acredito que sim. Com medo da bagunça ali. Nossa! Que pequeno... Ah, morre! Isso foi sexy. Não vou mentir. Ah, é aqui. É aqui. É aqui. Tô sentindo. Ah, com as nossas bursites aí, você acha que a gente ia conseguir fazer isso que eles estão fazendo? Não. Só se tomasse uns 10 remédios, aí talvez você dá para dar uma umbrada. Rezar para abrir na primeira. Nossa, cara. Vamos voltar, né, mano? Depois a gente pega essa segunda peça de armadura porque as defesas do rio estão cabulosíssimas. É, agora fica incógnita. Onde está a segunda parte da armadura? Pois é, porque o... 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 Tchau!